Por que o consulado não devolve dinheiro quando o visto é negado? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta muito bacana, que tem a ver com muitas outras questões, por isso que eu resolvi colocar aqui. O brasileiro, ele tem aquela cultura do Código de Defesa do Consumidor, que eu, particularmente, sou contra. Eu acho que qualquer coisa que você precise regular muito com lei, já demonstra o baixo nível de intelectualidade, de cultura, de educação de uma determinada sociedade. Então, quando você precisa regular muito, o Estado precisa intervir muito na relação das pessoas, significa que o que falta não é uma legislação, e sim é educação para o povo, tá? Então, vamos colocar dessa forma aqui. Imagina, o consulado teve despesas com o pessoal, com limpeza, com segurança, com aluguel, com manutenção, com pintura, com impostos que ele acaba... as pessoas ali acabam pagando. Então, quer dizer, você pagou para que eles te recebessem ali e fizessem uma entrevista. O fato do seu visto não ser aprovado não quer dizer que o consulado tem que devolver o dinheiro para você. Ou seja, você não está pagando pelo visto. Você está pagando uma taxa para que a estrutura funcione. E quando você paga a taxa para a estrutura funcionar, a estrutura estava ali. Tanto que você foi recebido, foi entrevistado e foi negado, né? Quer dizer, ele não vai... O tempo que o agente perdeu, os custos que o consulado teve, os custos que a embaixada teve, com manter ali um consul, o pessoal de atendimento, o pessoal de segurança, de limpeza, de administrativo. Esse custo continua existindo e ele estava ali para te receber. Então, essa é uma ideia que muitas vezes os brasileiros confundem. Poxa, mas se o consulado não aprovou o meu visto, eu quero o meu dinheiro de volta. Não, foi um risco que você correu fazendo a aplicação. Eles fizeram análise do seu caso, perderam o tempo deles, disponibilizaram o profissional para analisar e não foi aprovado porque não tinha perfil para poder ser aprovado aquele determinado visto, tá? Então, não tem como pedir o dinheiro de volta para o consulado. Não é código de defesa do consumidor. O serviço deles foi prestado. Infelizmente, não aprovaram o seu visto. Isso acontece com muitas coisas. Eu quis trazer essa questão aqui para vocês como um parâmetro de referência. Mas eu vejo muitos brasileiros reclamando de coisas aqui nos Estados Unidos que o americano olha e dá risada. Fala, não acredito que você está reclamando um negócio desse. Não acredito que você está pedindo uma coisa dessa, né? Porque aqui nos Estados Unidos não faz o menor sentido. O Código de Defesa do Consumidor, a CLT, que muita gente ama e outras odeiam, aqui não faz o menor sentido, tá? Então, é por isso. Lembra sempre disso. O serviço foi feito. O consulado recebeu você. Ele te atendeu ali. Colocou o profissional. Desenvolveu um trabalho. Você pediu o dinheiro de volta porque o visto foi negado. Não tem o menor sentido.